RANICO NO RÁDIO Tem um negócio na sua vida, cara, que eu admiro, que eu admiro, que você nunca casou. Eu sabia. Você nunca se rendeu à pressão da sociedade. E já pegou a mulherada, hein? A pressão social pra um cara casar é complicada. E você é um cara que se eu tivesse o poder, eu faria uma estátua sua, um obelisco. Pra homenageá-lo. E eu colocaria como uma homenagem o homem que não se rendeu. E ele é triste. Que não se enterrou. E ele não é triste nada. Ele é triste. Por que sou triste, Laura? Porque você não casou. Porque ele pega de mulher. Posso falar? Ela é feliz demais. Eu acho que quem tá triste é você porque você não tá loira, viu? Eu prefiro você loira. Nossa. Toma. Então brinca. Eu quero saber o seguinte, você nunca casou, você nunca teve esse negócio. Quase. Ai, meus filhinhos. Não, eu tenho sobrinhos. Trocar uma fralda, né? Eu quero saber o seguinte, o que leva você e qual é a força que um homem tem que ter? Para eu tomar essa decisão. Pera aí, cala a sua boca, filha. Você quer casar? Você casa. Eu tô entrevistando o Supla. Eu sei. No seu momento. Você também não casou ainda, tá falando? Eu vou casar. Deixa eu te falar. No seu momento, no seu momento, você pergunta o que você quiser. Agora deixa comigo que eu tô perguntando pra ele. Meu Deus. Eu quero saber o seguinte, Supla. Ele é hardcore. Eu quero saber o seguinte, Supla. De onde você foi buscar essa força pra não se entregar nessa pressão social que é o casamento? Bom, eu... Você pode ver até a capa do meu livro, eu tô mandando o dedo assim, dessa forma. Eu acho que vem sempre da minha música, esses humanos, né, que falavam, eu não quero... Eu não aguento, eles querem me controlar, querem me obrigar a ser do jeito que eles são, cheios de certezas e vivendo de ilusão, mas eu não sou, nem quero ser igual a quem me diz que sendo igual eu posso ser feliz. Então, eu acho que eu já tive perto de casar, né? A coisa que mais chegou perto era uma... Até o Carioca conheceu. Uma alemã. Não, uma moça americana, né, chamada Bridget West. Verdade. Né, e ela tinha dois filhos, eu realmente me apaixonei, e aí ela tinha dois filhos, tava se separando, eu conheci ela em Nova Hora que ela tava em Londres, e aí... Jantamos juntos. Jantamos juntos. Verdade. E ela gostou muito de você até, Carioca. E por que não casou? Que bom. Eu não consegui casar porque eu não sei, eu acho que eu não ia segurar dois filhos, né? Sim, mas o que eu quero entender... Que não eram meus, e o ex-marido, super, em um inglês, super bravo, eu falei, nossa, tá casca grossa demais isso aqui.